É o que, mãe? Vou jantar abóbio e arroz e um pedaço de carne. O Caldemar tá perguntando o que é que eu vou jantar. Ei, mãe. Tá bom. A senhora não vestiu o seu amuleto da sorte? Mulher, eu vesti, mas não acorou nada. Se eu tivesse ficado com outro vestido, não foi que eu teria ganhado. E o Brasil perdeu mesmo assim, né? Pois é. Eu disse que ele ganha, 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 mas querendo filho, perde. Só faltar e fica chorando. Tchau. Já bebi minha filha da pressão. Ei, escuta aí. Ah, e essa ficou triste que o Brasil perdeu? Ficou, mas não adianta nada. Por quê? Da gente. Eu dizia, toda vida que tá no fim, eu invento a coisa pra ganhar. Que a maioria fica chorando. E essa não ficou, não? Não, eu fiquei triste, mas não tem nada por pouco se eu não tivesse vestido esse vestido. Porque ele não tinha nem perdido. Será? Foi, sim. Será? A senhora foi tomar água de coco, né? É. Vai ficar chorando, hein? Pois é. Eu sonhei bebendo água de coco, aí fui hoje beber água de coco, na beira do rio. Foi? Foi. Convida o povo pra vir tomar água de coco aqui. Aqui não, na beira do rio é só o que tem lá. Aqui não tem não. Dá tchau pro povo. Tchau. Então eu vou pegar minha, beber a pila da pressão e jantar.